O pirulito, pirulito, oi, ó meu filho, tá vendo esse remédio aqui tava na geladeira, é tua aquele restinho que sobrou, vá vender, pra ver se você consegue comprar a televisão que Ivanildo tá vendendo uma bem grandona, foi de antes hein, foi, oxi mãe, presta não, peraí que eu vou cagar uma por cima ali, viu, ei, deixa eu dizer assim Ana, eu descobri, serve mais pra dor do dente também, e é, foi você aproveita e faça propaganda, vê se você consegue comprar a televisão, Oxi, essa merda tá é vencida, e mais de ontem, oxi, é um homem novinho, pra ser mais melhor de eu vender os, vou jogar essa, eu vou dar outro carão pra vender um homem, bem quentinho, é, eu acho que agora, dá dois quilos de bosta, viu, agora eu vou sair vendendo os povo aí, tá bem quentinha, Cuida, cuida, chega, chega, televisão aqui ó, de cinquenta polegadas, Marte TV, ei Ivanildo, diz aí moleque, eu comprei não, eu tô vendendo, e aí, quer comprar? Chega embora, porque eu vou vender essa bosta, se eu vender bem muita bosta, eu tô comprando essa tua, tá beleza, quatro carros, vai lá, boa sorte moleque, vai vender tua bosta, Eita, dor de dente danada, hein, eita, chegou o remédio, é não, e o que é isso? É bosta, mas minha bosta serve pra dor de dente, dor na barriga, dor no pescoço, é não, eu tenho isso tudo de noite, isso, quanto é essa bosta aí? Oxi, é cem real, tem certeza? Tem, rapaz, vamos comprar, isso aí, esse pacote todo por cem real, é? É, oxi, deu certo demais, todo dia você pega a sua mão, manhã assim, um pouquinho no dedo que passa, E a pudesse não, essa bosta? Não, pra não sair, você botar na geladeira, aí tem dois quilos de bosta que não a pudesse não. Oxi, valeu mesmo, valeu mesmo. Todo dia você passa um pouquinho, rapaz, nunca vai doer. Valeu, rapaz. E um minuto já tá curado. Se der certo, amanhã eu quero mais quatro quilos, viu? Tá certo. Gente, agora, hein, eu vou lá em Ivanildo, perguntar se eu vim daquela televisão, ah, eu fiado. Eu dou 100 de entrada, depois eu pago o resto, quando eu for vender na bosta. Cuida, cuida, chega, chega, a TV é de 50 polegas. Fala, pirulito. Ei, eu vim comprar televisão. Tu vai comprar essa televisão com 100 conto? Oxi. É 5 mil, doido. Mas todo dia eu pago 100, você. Ah, porque tá vendendo bosta, né? É. Tu quer comprar fiado? Quero. Rapaz, todo dia tu arruma 100 conto mesmo com a bosta? Pior que vende mesmo, só o povo diz que tua bosta é um sucesso. Toma, leva pra tua mãe, amanhã tu vai gastar 100 de novo, viu? Aham. Pra vender bosta. Oxi. Eita, cuidado pra tu me derrubar, viu? Esse cabelo já tá nova. Mãe, abalace o cabelo. Vai-te embora? Você é um moleque de sucesso, mano. Mãe, mãe, mãe. Que ela chega, cuida, 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 compre a minha taça. Eu não gosto, mãe, mãe. Que ela cuida, mãe. Que ela chega, compre a tramisão, mãe. Eita, menino, que televisão grande. Eita, não acredito não. Tu conseguiu? Consegui vender o bosta de 50 polegadas. Eita, pra me assistir rei do gado, viu? Que coisa boa. Foi quanto? 5 mil. Eita. Bora entrar pra instalar, bora? Todo dia eu tenho que pagar 6. Mas sua bosta é sucesso, você vai conseguir. Pega aí pra instalar. Ah! 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 Tchau.